Oi, gente! Aqui é a Ana. Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você estiver de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje a gente vai falar dela, a nossa querida companheira de viagem, a ressaca literária. Eu não tô falando da Bia ressaca literária. Beijo, amiga. Tô falando da ressaca literária literal. Aquele momento em que a gente termina uma saga, ou que a gente simplesmente lê um livro que destruiu o nosso cérebro, e aí a gente pensa, e agora que eu vou me ferrar e vou entrar no limbo de ressaca literária. Pois eu tô aqui agora pra não deixar isso acontecer, porque a gente gosta de ler. A gente não gosta de ficar em ressaca literária. Ressaca literária é um negócio que não devia existir. Mas às vezes é o que o cérebro pede no momento, entendeu? Então vamos lá. Então nesse vídeo aqui eu trouxe umas dicas que eu particularmente uso e que me ajudam a não entrar em ressaca literária depois de um livro destruidor, ou até de um livro ruim, porque tem vezes que a gente lê livro ruim, e ele leva a gente pra ressaca literária de tão ruim que era. Mas eu tô aqui pra consertar isso. Eu amo ler fantasia, eu amo ler romance, e pra mim é muito legal intercalar os gêneros. Eu falei num outro vídeo aqui como que eu leio mais de um livro ao mesmo tempo. E uma das dicas era justamente misturar os gêneros, um no Kindle e um no físico, pra eu não cair numa ressaca literária. Então puxando daquele vídeo, se você não viu, ele vai estar aqui nos cards, puxando essa dica é justamente isso. Quando você entra em ressaca literária por causa de um livro de fantasia, a dica é não pega outro livro de fantasia pra você ler em seguida, porque só vai te arrastar mais ainda pro fundo do poço. Então essa é a hora perfeita pra você pegar e pegar outro livro de algum outro gênero literário que você gosta e confiar nele naquele momento, entendeu? Fantasia com fantasia não vai dar bom. Ou o contrário, se você leu um livro de drama com romance avassalador e agora você não sabe mais o que vai ser da sua vida, pega uma fantasia farofenta. Não tem erro, não tem erro. Segundo, vai com calma. Tá? Às vezes a ressaca literária me deixa muito ansiosa e eu fico querendo começar quatro livros ao mesmo tempo e aí eu dou uma desmiolada legal. Então vai com calma. Terminou o livro, que foi avassalador, que foi incrível, foi sensacional, respira, fica um dia. Se desliga do universo literário por um dia. Passou esse dia, você tá com o coração mais calmo? Aí você pega a sua próxima leitura anti-ressaca literária, vamos dizer assim. Porque Deus sabe, entendeu? O tanto de vezes que eu corri e comecei três livros ao mesmo tempo e abandonei os três, porque simplesmente não era a hora de começar livro novo. Eu só tinha que esperar a história sentar no meu estômago, a história ficar clara na minha cabeça depois de terminar, que aí eu poderia, assim, seguir em frente. Eu acho que essa é uma dica muito importante que nem muita gente leva a sério, tá? Três, outros formatos de livro também podem ajudar. E eu não digo só no quesito livro físico e livro digital. Também digo HQ, mangá, experimenta! Eu acredito que as HQs, por exemplo, eu lendo HQs, leio muito mais rápido do que um livro corrido. Então, quando eu tô numa ressaca literária que eu tô sentindo que tá vindo, eu falo, não, vou pegar uma... vou pegar Heartstopper e vou ler rapidinho aqui pra limpar o paladar. Ou só pra eu me divertir um momentinho. Ou vou pegar Lory Olympus, que eu amo. Ai, pronto, rapidinho de ler, uma tarde aí, pronto. Semana seguinte já consigo começar um livro novo, sabe? Outra dica importantíssima é, acima de tudo, a gente se respeitar. Porque vai ter momentos que não vai... Nenhuma dessas dicas que eu dei agora vai adiantar. Vai ter momentos que a tua cabeça vai falar, não, eu não quero nada disso. Eu só quero existir agora. Não é importante a gente olhar pra si nessas horas que a ressaca literária tá chegando. E pensar, tá, o que que a minha cabeça quer agora? Eu quero um filme? Eu quero uma série? Eu quero só existir? O que que eu quero? O que que a minha cabeça tá pedindo agora? Porque muitas vezes você pode até tentar começar um livro de um gênero diferente. Você pode trocar pro Kindle. Você pode fazer x, y, z coisas e ainda assim não vai surtir efeito. Então, essas horas de parar e analisar. Por que que eu tô me cobrando pra começar um livro novo? Eu tô competindo com alguém? Ai, mas a criadora de conteúdo leu x, y, z, mil livros ali no ano e eu tô me comparando... Gente, vamos... Cara, vamos voltar pro mundo real, tá? Tem gente que trabalha diretamente com criação de conteúdo. Da mesma forma que as blogueiras de maquiagem vão comprar maquiagem, vão receber mimos e vão fazer maquiagem todo dia. Porque é isso que elas trabalham. Então, não se compara, tá? A gente já falou disso antes, mas eu vou repetir. Não tem por que se comparar com os outros. Ninguém aqui, no começo do ano, preencheu uma ficha de competição contra todo mundo no planeta de quantos livros lê no ano. Então, muitas vezes, o teu corpo não vai pedir pra você ler o livro logo em seguida. Ele vai pedir pra você ficar uma semana vendo, sei lá, Gossip Girl na TV ou vendo qualquer outra série rapidinha. Teen Wolf, sei lá. Gente, eu tô velha, eu só tô citando... Só tô citando série da primeira década do novo milênio. Enfim, entende? Às vezes, não é que a tua cabeça vai precisar. Às vezes, a gente só quer rever orgulho e preconceito pela vigésima vez. Eu faço isso com uma constância absurda, tá? E tudo bem! Porque, no fim das contas, no dia 31 do 12 de 2024, ninguém vai chegar aqui na minha porta e vai falar E aí, Ana Caru? Você leu todos os livros que estavam na sua meta? Você leu aí 100 livros pra você ser considerada leitora de... Gente, sabe? Vamos acordar pra vida, tá? Ninguém tá confetindo. Tá tudo bem você passar por uma ressaca literária. Tá tudo bem ficar aí duas semanas sem ler. Tá tudo bem priorizar... Importante, hein? Priorizar outras áreas da sua vida enquanto leituras ficam pausadas. Isso é uma coisa que muita gente vem conversar comigo no ADM do Insta e eu sempre tento bater na mesma tecla. Leitura, pra muita gente, pra quem não trabalha com isso, e etc, é lazer. Você escolhe o peso que a leitura vai ter na sua vida. Você vai querer criar conteúdo em cima? Então você vai começar a ver isso como um trabalho, querendo ou não. Mas se você vê a leitura como um hobby, deixa ele no lugar do hobby. Não se cobra pra ler um livro por semana ou 5, 10 livros por mês. Não faz sentido. Ai, Caru, eu tive que deixar de ler porque eu tive uma prova super importante. Gente, prova pesa muito mais do que o livrinho de romance que a gente lê no fim de semana. Entendeu? Eu acho que é tudo uma questão de equilíbrio. É tudo uma questão de equilíbrio. A gente tem que chegar nesse consenso no fim das contas, tá? Muito bem. Eu achei que eu não ia palestrar, mas eu acho que eu sinto que eu dei uma palestrada sim. Mas tudo bem, porque... Quem quiser ouvir, ouve. Quem não quiser ouvir, não ouve. Agora eu vou indicar livros que me ajudaram a sair de ressaca literária, tá? E eu não trouxe só romance, olha só. Vou mandar real. Esse primeiro aqui, eu nem tinha sentido direito o gosto da ressaca literária quando eu comecei ele, que eu falei, nossa, o que é isso que eu acabei de entrar? Que delícia. Que eu tinha acabado de ler algum dramalhão? Eu tinha acabado de ler algum... Eu acho que eu tinha lido... Quando Você Se Lembrar de Mim, da Lucy Foster, que é um livro pesadíssimo. É um drama com romance avassalador, 400 mil páginas. Eu falei, não, agora eu preciso me recuperar. Foi algum livro desse. Eu acredito que foi esse da Lucy, sim. Mas enfim, era um livro super pesado e eu falei, não, agora eu só quero existir e eu não quero ler romance, não. E aí eu peguei Assistente do Vilão, da Hannah Nicole Mare. Gente, pra quem gosta de The Office e gosta de fantasia, isso aqui é um prato cheio. A gente tem aqui essa menina, basicamente ela se candidata pra ser assistente desse vilão, desse reino. E o livro, ele não tem muito aprofundamento na questão da fantasia, ele não tem muito aprofundamento em muitas questões, mas ele é divertido. Ele é engraçado. Ele coloca a gente nesse ambiente de trabalho, vamos dizer assim, nessa empresa do mal. Gente, sensacional. É tipo o Gru, tá ligado? Do meu Mavado Favorito. Sensacional. E aí ela entra nessa empresa que trabalha com o vilão ali, ela vira assistente pessoal dele e obviamente que tem um romance ali e acaba por ser um grande ponto dentro da história. Mas o ritmo que esse livro anda, a comédia, o sarcasmo, a ironia, é gostoso de ler, é engraçado. É bestinha, sabe? E eu me diverti muito lendo isso aqui. Eu juro por Deus, eu li acho que isso em um, dois dias. E foi delicioso, foi muito engraçado e te deixa querendo mais. Porque vai ser uma trilogia, tá? Só o primeiro foi lançado aqui até agora. Outro livro que eu indico, que foi o primeiro livro dentro desse gênero que eu li. E logo em seguida, eu pensei, nossa, e se eu lesse só isso a partir de hoje? Obviamente que eu não fiz isso, mas deu vontade. Deu vontade, eu não vou negar não. Que é romance de época. Não somente romance de época, mas tessader, de forma geral. Eu acredito que esse foi o primeiro contato que eu tive com a autora foi através de A Noiva do Capitão. Pra quê? Eu tinha recém acabado Outlander 1 ou 2. E aí eu me deparei com isso aqui. Obviamente que eles ainda estão dentro do romance, os dois livros, só que Outlander é um romance histórico e A Noiva do Capitão é um romance de época. Então aqui a gente tem flertes, a gente tem, né, romances mais escancarados ali do que Outlander, que pesa muito mais na carga histórica do que majoritariamente no romance. Então, aqui a gente tem essa menina que não quer se casar. Esse é o contexto. E como a família dela faz essa pressão pra ela não casa, precisa, tal, porque é uma coisa de época e etc, ela fala não, mas eu tenho um noivo. Eu já tenho um noivo. Ai, ele viaja, ele está muito longe, ele foi pra guerra. Ela dá umas desculpinhas e ela inventa, ela escreve carta, ela fanfica real, oficial. E aí, ela consegue por muitos anos seguir com essa mentira dela. Até que um belo dia ela fala não, eu preciso acabar com isso. Eu preciso, eu já tô muito adulta, eu preciso acabar com essa fanfic. E ela vira pra família e fala ai, ele morreu. Oh, meu Deus. Então, tipo, ela dá um miguezão. E aí, se não me engano, ela herda um castelo, algo assim. Eis que ela escreveu cartas físicas, literais. Ela mandou essas cartas, ela realmente, entendeu? Ela engajou na história dela. E aí, um belo dia, batem na porta dela desse castelo e quando ela vê é um querido e fala assim e aí, esposa? E aí, noiva? E ela fica tipo Oi? Aí ele Ai, eu ressenti dos mortos. E ela Oi? Aí, ela descobre que existia uma pessoa que tava recebendo essas cartas dela. Porque, tipo, tem um nome que é muito comum nas Terras Altas que é Mackenzie, alguma coisa assim. E aí, esse querido que era, sim, um capitão recebeu essas cartas. E aí, depois disso tudo ele vai atrás dela. E aí, a família dela fica tipo Oi? Ele não tava morto? Aí ela Ai, então... E, gente, é maravilhoso. É maravilhoso porque ela herdou esse castelo e ele chega com a infantaria. Eu não sei qual que é a palavra disso. Com um mini exército ali dele. Então, tem uma uma energia gostosa ali, sabe? E é muito bom. É muito bom. E eu só de pensar nesse livro de novo faz muito tempo que eu li ele. Eu li ele em 2019, 2020, 2021. Ah, e foi durante a pandemia. Mas foi tão bom que dá vontade de reler. E ele é tão curtinho que, novamente, ele te tira da ressaca literária você sai flutuando numa nuvem, assim, ó. Do fundo do poço, tá ligado? O próximo que eu vou indicar é um dos meus favoritos da vida. Foi um dos meus favoritos do ano passado, se não me engano, ou retrasado. Agora eu não lembro que ano que eu li esse livro. Mas, melhor do que nos filmes da Link Painter. Gente, assim, eu, no auge dos meus 26 anos, fico um pouco cansada quando eu tô lendo livro muito adolescente. E aqui, a menina tá no ensino médio. E aí, eu já fiquei, hum, será? Eu tava tão errada. Porque, gente, esse livro é muito bom. A Liz, que é a personagem principal, é maravilhosa. Ela é engraçada. Ela é divertida. Ela passa vergonha. Eu me identifiquei muito com ela em N questões. E a gente tem aqui um livro que faz muita referência a muito filme dos anos 80 barra 90. E esse livro aqui tem o clássico enredinho de filme da menina que fala pro carinha, não, vamos fingir que a gente namora pra eu conquistar esse outro carinha. Mesmo o plot de Para Todos os Garotos que já amei, Duffy, aquilo ali. Só que é uma delícia de ler isso aqui. É engraçado, você se apaixona pelo Wes, tá? É um livro maravilhoso, é engraçado, é levinho. Você se pega torcendo pelos personagens, pelo casal ali. E vai ter sequência. E a sequência, eles estão na faculdade. Eu não tô nem um pouco pronta pra essa sequência. Mas enfim, é um livro que eu amei, eu dei cinco estrelas e eu favoritei. E que ele, novamente, ele é tão levinho que ele me estendeu a mão assim, eu tava lá no fundo do poço, ele me estendeu, mas eu falei assim, vai filha, vai com Deus. Maravilhoso! Penúltimo livro é um que eu me diverti e eu não tava esperando que eu fosse me divertir. Eu achei que ia ser uma fantasia mais pesadona. E assim, não é que não é uma fantasia pesadona, mas é uma fantasia que tipo, você dá risada, entendeu? Você se diverte ali com as bestalhadas que você lê? A Serpente e as Asas Feitas de Noite da Carissa Broadbent é o primeiro livro da série Coroas de Niaxia. Pra quem ainda não entendeu como é que funciona isso, vai ser uma série de seis livros dividida em três duologias. Então, dois livros e já fecha a história principal, vamos dizer assim, que é a da Oraia e do Rain. E nesse livro a gente tem a história dessa querida Oraia, que é uma garota humana que foi adotada pelo Rei Vampiro. E aí, de tempos em tempos, tem uma competição que você tem que participar que o teu prêmio vai ser um desejo concedido pela deusa Niaxia. E ela quer, porque ela quer fazer algum tipo de laço com o pai dela em que eles conseguem dividir o poder e ela fica imortal. Porque a transformação não é 100% garantida quando você é modida por um vampiro, etc. E tal. E é muito bom, porque é uma vibe jogos vorazes, assim, só que é mais adulto, eu sinto que é mais adulto e não foca tanto na política logo de cara. Eu sinto que não é o foco, é o foco romantasia. E é muito divertido, porque a gente vê a Oraia e aí o Rain entra na vida dela e o Rain é um gostosão e aí eles têm que fazer meio que um time ali dentro dessa competição, porque ele também tá competindo. E é muito bom, é muito bom. Eu já terminei a Doologia, eu amei o segundo livro também, então eu espero que logo, logo venha pro Brasil. O primeiro já tem, ele foi lançado aqui no Brasil pela Suma. E eu me diverti, eu lati, entendeu? Porque é um romance delicinha, a gente tem hot, a gente tem uma dinâmica muito legal entre o casal que fica se bicando o tempo todo, muito bom. E, enfim, eu me diverti, eu acho que é ótimo pra depois que você lê algum romancinho e você fala, ai, quero uma coisa mais bruta. Sabe, esse aqui. E por último, mas não menos importante, um livro que tem me perseguido ultimamente, que eu li já faz um tempinho e que eu não paro de pensar nele, A Equação Perfeita do Amor da Cristina Lauren. Esse livro aqui, ele é perfeito até pra quando você lê um romance muito pesado e aí você não quer mais coisa pesada com drama, isso aqui é um negócio levinho, uma comédia romântica. A Equação Perfeita do Amor conta a história dessa menina que ela tem uma filha e ela tá cansada de tentar encontrar um relacionamento através de aplicativo e tá muito frustrante, etc. Bem gente como a gente. E aí ela descobre que existe um outro aplicativo que promete te entregar a tua alma gêmea a partir do teu material genético e ela envia uma amostra do material genético pra essa empresa, eles fazem a análise e descobrem que ela teve até então a maior porcentagem de compatibilidade com uma pessoa dentro dessa empresa que é o próprio CEO. E é divertido, é fofo, é engraçado, ela é vinho, quando você vê se acabou isso aqui, é muito bom. E aí eles se comprometem a se conhecerem, mas ao mesmo tempo eles têm que entrar nesse relacionamento falso porque esse é um número estratosférico pra empresa e isso vai precisar ser divulgado, então eles têm que agir ali como um casal apaixonado e tudo mais ao mesmo tempo em que eles se apaixonam. Gente, é gostoso, é divertido, dá vontade de dar risada, dá vontade de que essa empresa existisse na vida real pra gente também conseguir uma porcentagem boa dessa. e é uma historinha que te abraça, é divertida, você se apaixona pelo Dr. River Penha, que é o querido do par romântico da menina, da Jess. É divertido do início ao fim. A gente tem uma escrita muito levinha e... eu amei esse livro, eu amei demais esse livro, não dá, não dá! Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo, me conta aqui embaixo quais são as suas dicas pra gente sair da ressaca literária e se você também tiver algum outro livro pra indicar, coloca aqui nos comentários que eu quero acompanhar esse rolê, tá bom? Então é isso, gente, mil beijos pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!